A presença de uma massa de ar seco garante um dia de sol em todas as regiões do estado nesta quinta-feira. As temperaturas ficam amenas no amanhecer, mas ao longo do dia se elevam e faz calor durante a tarde. Poucas nuvens na região metropolitana, faz 29 graus na capital. O sol brilha em Rio Grande e no litoral sul, máxima de 26. Tempo bom no noroeste do estado, o dia começa com 18 graus em Ijuí. E a quinta-feira vai ser ensolarada na campanha e também na fronteira oeste, faz 28 graus em Bagé e 33 em Alegrete.